Não quero outra vida fechando no rio de Jerez Tem um peixe ponte em si, patola de dar com pé Quando o terreiro faz noite de luar E sem a saudade me atormentar Eu me vim com dela tocando viola de papo Se ganho na feira fechando na família Pra que trabalhar? Eu gosto de um rato choro e não deve se afirmar Quando o terreiro faz noite de luar E sem a saudade me atormentar Eu me vim com dela tocando viola de papo pro ar Obrigada, obrigada, obrigada Obrigada